Se no cenário macro a gente tem medo, preocupação, no cenário crítico é só euforia, ganância e otimismo. E ele fez de novo, meus amigos, mais uma vez. Titio, Michael Sela, peraí, tem que jogar de novo aqui para ele. Tem que jogar de novo aqui para ele, vamos lá, vamos lá. Ele fez, cadê? Cadê, 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 cadê? Ele fez de novo. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez, ele é incansável. Ele vence, vence e vence. Michael Saylor, da MicroStrategy, fez um anúncio de uma compra gigantesca no Bitcoin. Vamos ver o que ele falou aqui. O Titio Saylor, meus amigos, ele falou o seguinte. Compartilhou aqui no seu Twitter ontem, às 4 horas e 4 da tarde, horário aqui de Orlando, no Brasil, 4, 5, 6, 6 horas da noite de ontem. E ele falou o seguinte. A MicroStrategy anuncia uma oferta privada proposta de 1,75 bilhões em notas sêniors conversíveis. Ou seja, a MicroStrategy está levantando 1,75 bilhões para comprar mais Bitcoin. Não basta, não basta, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Tio Saylor, vamos lá. Não basta a compra que ele fez semana passada. Semana passada, Tio Saylor anunciou que tinha levantado aí uma grana e tinha comprado 51.470 Bitcoins. 51.780 Bitcoins por 4,6 bilhões, pagando 88 mil em média. Então, o Titio Saylor, dia 18 de novembro, anunciou que na semana passada ele comprou por 88 mil dólares, 88 mil 627 por unidade de Bitcoin, 51 mil 780 Bitcoins, gastando 4.6 bi. E agora o Titio vai comprar de novo. Ele fez de novo com mais 1.75 bi. Ele não para, meus amigos, ele não para. Ele está metendo, empurrando o carrinho da pipoca com força. E aí, cara, os 100 mil por unidade de Bitcoin, os 100 mil dólares... Espera aí, espera aí, deixa eu coçar o olho aqui. O que está coçando? Então, os 100 mil, meus amigos, 2.800 pessoas ao vivo, estamos juntos. Já vai deixando o like quem não deixou. Os 100 mil dólares por unidade de Bitcoin já estão chegando. Os 100 mil dólares por unidade de Bitcoin já estão chegando. O mesmo Michael Saylor que compartilhou que vai comprar mais 1.7 bi, compartilhou esse vídeo aqui do Tom Lee, que falou aqui, se eu não me engano, ontem, na CNBC, sobre a projeção do Bitcoin para o final desse ano. Vamos ver o que o Titio Tom Lee está falando. Deixa eu colocar aqui com áudio para a gente ouvir. Vamos lá compartilhar a tela. O que esses camaradas estão falando sobre o preço do Bitcoin nos próximos dias. Vamos ouvir isso juntos aqui com vocês. E, ó, Tom Lee, meus amigos, ele não erra. Todas as vezes que eu trouxe o Tom Lee aqui para vocês, trazendo uma previsão, a previsão dele bateu. Pode não ter batido exatamente naquele período, mas depois de um, dois meses bateu. Ou seja, um dos caras mais assertivos do mercado é esse camarada aqui, é esse asiático aqui. Eu acho que é americano, acho que ele deve ter nascido nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, não vi onde ele nasceu. Mas é um cara descendente asiático. Então, o Titio Tom Lee, ele é um dos caras mais assertivos do mercado. E esse ano ele está acertando tudo, meu amigo. Vamos ver o que ele está falando aqui. Vamos lá, se o áudio não estiver saindo, você me fala aí, tá, Solana? Vamos lá, vou soltar o play aqui e vamos ver o que o Titio Tom Lee está falando. Então, ele está falando que o Bitcoin está muito forte, principalmente com essa nova, com esse novo governo, né? Não falou do Trump, mas quis dizer, o novo governo Trump está favorecendo muito o mercado de cripto. E pode ser até uma solução para o problema financeiro para a dívida americana. E falou o seguinte, com a reserva estratégica de Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin como reserva financeira poderia resolver alguns problemas hereditários do sistema financeiro. E o Bitcoin permanece sendo a blockchain mais segura e ainda acredito que tem muito potencial de crescimento para o Bitcoin. Da última vez que a gente se juntou para conversar, você falou que o Bitcoin chegaria nos triple digits, nos três dígitos até o final do ano. E quando você falou isso, o Bitcoin estava na casa de 70, 70 mil da última vez que você veio aqui. E com o Bitcoin a 70, você falou que no final do ano o Bitcoin ia bater 100k. Agora a gente está muito mais perto da tua previsão. Eu não quero dizer ou perguntar se você está aumentando o seu alvo de preço, mas... Parece muito que os triple digits, os três dígitos, é uma possibilidade muito clara. E para onde você vê isso acontecendo? Novembro? Acredito que, confortavelmente, vamos passar dos 100 mil dólares por unidade até o final desse ano. E o Bitcoin está fazendo um movimento muito parecido com o último halving, o último halving. E acredito que os próximos 12 meses vão ser incríveis para o Bitcoin. Então, meu amigo, Titio Tom Lee já cantou a letra, já deu a bola, Michael Celo compartilhou. Os 100k, meus amigos, está logo ali. Os 100k por unidade de Bitcoin, está logo ali. E aí